Começou aos 21 anos de idade, nós fizemos inicialmente um concurso para soldados da Polícia Militar, nós concluímos esse curso, depois, algum tempo, cerca de um ano depois, eu fui aprovado no curso de sargento, então eu fui sargento também da Polícia Militar, e posteriormente, dois anos depois, eu consegui ser aprovado no curso de formação de oficiais. Passei três anos, num curso de nível superior, passei três anos na Academia de Polícia Militar do Cabo Branco, na Paraíba, e em 2001, eu retornei ao estado de Sergipe, onde fui declarado aspirante oficial. Bem-vindo, fique à vontade. Doutor Paulo, gostaria de agradecer ao presidente, é uma honra poder estar aqui compartilhando esse momento com o senhor, nosso amigo Sandro Pinheiro, que há algum tempo já vinha nos solicitando, mas por conta das atividades, não foi possível ter comparecido. Agradecer a Elenilto, o Rapidão e o sargento Emílio, e falar um pouco sobre o 11º Batalhão. Então, eu estou... Mas antes, só interrompendo aqui, mas antes a gente queria saber, gostaria de saber, a população sabe, né? Como é que o Tenente Coronel Ribeiro, o cidadão Alexandre, tomou gosto pela polícia, resolveu seu policial, fale um pouquinho antes da gente entrar no 11º Batalhão, da sua trajetória, como é que saiu esse cidadão para ser agora esse policial. Então, o Tenente Coronel Ribeiro, o Cidadão, o Cidadão.